Boa noite, o Você Escolhe deste sábado já está no ar e o tema que vamos abordar hoje é crime ambiental. São considerados crimes ambientais as agressões ao meio ambiente e seus componentes, flora, fauna, recursos naturais, patrimônio cultural que ultrapassam os limites estabelecidos por lei. E as queimadas têm sido um dos crimes mais comuns aqui na nossa região, infelizmente. E quem explica sobre isso é o ambientalista Jefferson Rabal, que está aqui com a gente. Tudo bem, Jefferson? Tudo ótimo, Mário. Seja bem-vindo ao Você Escolhe. Me fala, por que existe tanto aumento de queimadas na nossa região? Bom, Mário, nós vivemos numa região do Estado que, pela localização geográfica, já é uma região bastante quente. Somado a isso, ao período que nós vivemos, que é do inverno, onde a incidência de chuva é muito pouco e somada a baixa umidade relativa do ar, isso favorece as queimadas. Uma queimada pequena pode tomar uma grande proporção e é o que vem ocorrendo nas últimas semanas. Isso é somado também à questão da falta de educação ambiental. As pessoas não têm a noção, têm um hábito cultural de atirar fogo em materiais inservíveis, restos de culturas. E isso pode tomar... Mato seco. Exato. E isso toma proporções absurdas. Então, isso favorece muito o aumento das queimadas nessa época do ano. Ô, Jefferson, além disso, tem muita gente que joga lixo em terrenos, terrenos baldios, e joga fogo. Fogo, né? A teia fogo. Como que seria a forma correta? Isso é bastante comum. Acontece em toda a região, Mário. O depósito do lixo de uma forma irregular, né? Os resíduos sólidos de uma forma irregular. E a pessoa, para se ver livre desse lixo, a teia fogo, achando que está fazendo um bem. E, na verdade, isso não é, né? A melhor forma de descartar os materiais inservíveis é buscar o serviço público, né? O serviço público precisa funcionar. E quando não funciona, a gente tem que reclamar. A gente tem que buscar exercer o nosso direito de cidadão para que o serviço funcione com qualidade. Então, os móveis inservíveis, a prefeitura tem que disponibilizar um serviço para recolher esse material. Não pode ser descartado em qualquer região da cidade, né? Um terreno baldio. Porque isso gera sérios problemas de saúde pública, né? Então, a forma adequada, o lixo doméstico, duas ou três vezes por semana, na frente da casa de todo mundo, passa a coleta pública recolhendo esse lixo, né? Essa pessoa esqueceu, espera, guarda o lixo, espera mais dois, três dias para colocar no horário certo para ser recolhido. O que acontece é que as pessoas querem se livrar, né? Eu quero me livrar daquele material que eu gerei. Então, joga isso num terreno mais próximo. E isso vai gerar um problema de saúde pública, normalmente, para as pessoas que moram próximo desse terreno. Além da agressão na natureza, ainda você ajuda com doenças para o próprio ser humano. Com certeza. Pessoas que têm insuficiência respiratória, enfim, muitas coisas. Bom, e nós preparamos uma matéria com exemplos de queimadas que ocorreram e acontecem aqui na nossa região. Vamos dar uma olhada? Uma cena lamentável. As áreas que antes eram verdes e faziam com que o clima ficasse mais agradável, hoje chamam a atenção pelo estado em que estão. As queimadas as deixaram assim. Ação destruidora que, infelizmente, é cada vez mais comum. Nesse período que estamos, principalmente a falta de chuva, a baixa umidade do ar e fortes ventos. Aliado a isso, o descuido da população no uso do fogo, na queima de pequenos resíduos na sua residência e pela remessa de bitucas de cigarro em beiras de rodovia. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, E somente em julho o número de queimadas aumentou mais de 300% no estado de São Paulo comparado ao mesmo período do ano passado. No mês foram registrados 687 focos de incêndio, como este aqui, que agora está assim, ó, todo destruído. Do começo deste ano ao início de agosto, os números de queimadas registrados pelo INPE são ainda mais alarmantes. Mais de 1.700 queimadas no estado só neste período. 141% a mais que no mesmo período de 2015. Os incêndios não ficam atrás. Neste ano, eles superam os 1.421 registrados em 2014, ano em que o estado viveu a estiagem mais grave dos últimos 90 anos. Para o tenente da Polícia Ambiental, existem dicas para poder evitar este tipo de crime. Para os proprietários rurais, fazer os aceros preventivos das áreas, aquela faixa no entorno das plantações sem vegetação, ter uma equipe de combate sempre que possível, principalmente para aqueles que militam na área do setor sucro alcooleiro, então ter uma brigada de incêndio para fazer um pronto atendimento, colocar placas de identificação, de alerta para a população sobre o risco de incêndio e também fazer o cercamento de suas propriedades. A fauna e a flora, o solo, a saúde humana e a qualidade do ar acabam sendo prejudicados diretamente a cada queimada ocasionada. A umidade relativa do ar vai caindo e os problemas vão aumentando. Em Aracatuba, desde o dia 1º de agosto ao dia 15, a umidade do ar passou longe dos 60%, quantidade adequada para a saúde das pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em São José do Rio Preto, a mesma situação. E em Presidente Prudente, também. A alegação, normalmente, nos casos, que a gente recebe muitos boletins de ocorrência, que essas queimadas são acidentais. E aí é um complicador maior, porque aí você não consegue determinar o responsável por aquilo. No caso das questões de ordem das usinas de queima de pá de cana, a CETESB tem autuado e tem partido para autuação em empreendimentos onde o responsável pelo cultivo da cana, independente de quem é o dono da área. A prática da queimada é considerada um crime ambiental, que pode resultar em pagamento de multa. A pessoa que é fragada fazendo uso de fogo em áreas rurais, ela pode sofrer uma multa que começa com R$ 1.000,00, quando atingir áreas de pastagem, de cultivos. E essa multa pode chegar a partir de R$ 7.500,00, quando atingir área de vegetação nativa. As pessoas podem entrar em contato com a Polícia Ambiental, quando verificar que alguém está colocando fogo indevido em uma área de vegetação nativa e uma área de canavial. Ou então ligar o 193, o Corpo de Bombeiros, quando esse fogo já estiver acontecendo, estiver queimando uma área de vegetação, de canavial. A primeira providência é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. E depois Polícia Ambiental para tentar identificar esse responsável pela queima. Tá aí. E não é só as queimadas, crimes ambientais. Tem outros crimes ambientais, não? Com certeza. Nós temos uma vasta legislação ambiental, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Os municípios têm legislado na questão ambiental. E são para buscar o bem comum. Nós vivermos, os seres humanos, viver em sociedade de uma forma mais harmônica, de uma forma mais equilibrada. Por isso que existem as vezes... E se tem alguns crimes ambientais? O próprio depósito de lixo em local irregular, a poda de árvore radical é um crime ambiental. A extração de uma árvore sem autorização do poder público, do órgão licenciador, também é um crime ambiental. Então, nós temos vários crimes ambientais e que a gente vê, normalmente, a população cometendo. Tem uma lei, tem uma punição severa para quem comece esse tipo de crime? Nós temos, assim, Mário, a gente tem leis bastante rigorosas. A dificuldade que a gente tem é do agente fiscalizador ter a vontade de cumprir aquilo que está na lei. Então, muitas vezes, a gente ouve falar, o crime foi acidental. A gente sabe que não foi. As pessoas provocam isso. Então, falta um pouco de educação ambiental, a gente ter consciência do que isso provoca para nós, enquanto população, enquanto ser humano, e também as punições. O que acarreta a determinada penalidade, uma infração ambiental. Então, isso falta bastante, da gente entender um pouco mais com relação aos crimes ambientais. Bom, a gente vai saber, depois do intervalo, o que as pessoas nas ruas acham e pensam sobre crimes ambientais. A gente vai ter também a nossa roleta. Vamos saber qual vai ser o nosso próximo assunto. E já já tem muito mais. Não sai daí. O Você Escolhe está de volta e estamos falando sobre crime ambiental. E hoje, tem a participação da população aqui no nosso programa. A Raiane, ela foi às ruas com a nossa roleta para saber o que as pessoas entendem por crime ambiental. Vamos dar uma olhada? O Você Escolhe está nas ruas e veio até de terminar o rodoviário para saber a opinião das pessoas sobre o que é crime ambiental e, claro, rodar a nossa roleta. Mas, antes disso, vamos saber como ela funciona? Cada número da roleta corresponde ao assunto do dia. Para girar a roleta, o participante precisa responder uma questão relacionada ao tema abordado no programa. Se a roleta parar no número do tema, ela ganha R$ 50,00. Maria Clara, o que você entende como crime ambiental? Bom, para mim, crime ambiental é quando uma pessoa, um exemplo, faz uma... desmata uma área que não pode ser desmatada, toca fogo, algumas pessoas jogam lixo em lugares indevidos, maltrata os animais. Bom, isso é um pouco do que é crime ambiental. Bom, então agora você vai rodar a roleta e se cair no número 7, que é o número que representa a sustentabilidade, que é o tema de hoje, você leva R$ 50,00 para casa. Então, pode rodar a roleta. Ela tem torcida e tudo, hein, aqui no nosso... Ó, a galera gritando. Vamos ver, ela não quis colocar muita força. Será que é uma tática para cair? Será, será? Ah, não foi! Obrigada, viu, Maria Clara? O que você entende como crime ambiental? Pô, fogo nas pássimas, que não pode, pô. Arassatuba e região estão sofrendo com a queimada? Muito. Dá para o lado do caldo e vir lá, está a maior queima lá no meio ambiental. Se cair no 7, você leva R$ 50,00 hoje para casa. Pode rodar a roleta do Você Escolhe. Vamos lá, aniversariante do dia, vamos ver se ela leva um presente para casa. Olha, ela rodou com força. Vamos ver. Já pensou que presentão, Rose? Não. Está com força a roleta hoje, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, será, será, será. Ó, ó, ó. Ah, passou. Obrigada, Rose. O que você entende como crime ambiental? Crime ambiental para mim, essas queimadas, né? Essa poluição que está tendo, muita queimada no pasto, perto de zona urbana, rural. Então, roda, se cair no número 7, você leva R$ 50,00 para casa. Pode rodar a roleta do Você Escolhe. Vamos ver se sai o primeiro prêmio no dia de hoje. Está difícil sair o prêmio, hein? Semana passada, na última roleta, não saiu premiação. Vamos ver se a Ana Paula vai ter sorte de abrir a nossa roleta. Vamos ver, vamos ver. Ganhou! Mariana, o que você entende como crime ambiental? Crime ambiental é queimadas, esgoto, tudo que afeta não só o ser humano quanto os animais, né? Ótima resposta. E com essa resposta, a Mariana vai rodar a nossa roleta e se cair no número 7, ela leva R$ 50,00. Ela escolheu a tática. Olha, 7 é... Mariana, só vem aqui para esse lado. Vamos esperar aqui. Vamos ver. 7 é seu número de sorte? 7. Vamos ver se ela tem sorte. Ela ficou ali olhando, olhando, olhando. Passou por ele. Será que vai voltar nele? Ó, ó. Ganhou! Obrigada, Mariana. Obrigada, viu? A roleta do Você Escolhe vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Tá aí. O pessoal tem a resposta pronta, mas ainda falta a conscientização da população. Não falta? Com certeza. Falta as pessoas entender um pouco mais que preservar o meio ambiente, deixar de cometer um crime, a gente está preservando a nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que a gente gosta, na verdade. Verdade. Bom, e aí? Quais seriam as dicas que a gente... Nós poderíamos dar aí para os nossos telespectadores para que eles evitem de cometerem o crime ambiental? Eu acho que é importante frisar bem que o crime ambiental não acontece somente quando a gente agride a flora, né? Isso é muito forte. A vegetação, mas também os animais de uma forma geral. A gente tem casos de pessoas que cometem crime na nossa região. A pesca dentro do período da piracema é um crime ambiental bastante típico. Então, a gente respeitar a legislação que existe, né? Isso é um fator muito importante. E entender que a preservação do meio ambiente não é só do ambientalista, não é só das pessoas, mas sim da sociedade de uma forma geral. Então, isso é muito importante a gente pensar e refletir e procurar ensinar as crianças. E um exemplo, na verdade, não é só falar, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, não vamos jogar o lixo em qualquer lugar, mas você vê o pai, o responsável, cometendo o crime ao lado da criança. Então, isso é difícil de assimilar. Então, penso que a comunicação é importantíssima, né? Esse trabalho de educação ambiental, para a gente fazer um enfrentamento aos crimes ambientais, eu acho que seria a primeira bandeira, assim, a ser defendida. É, eu acho que tudo começa com os pais ensinando os filhos a não cometer esse tipo de crime, né? Sim. Como você mesmo disse. Bom, agora chegou a hora de nós conhecermos o próximo assunto da nossa roleta e do nosso programa, do Você Escolhe. Vamos então? Vamos lá? Vamos rodar a nossa roleta para nós sabermos qual é o assunto da próxima semana. Música Música Parcerias Internacionais A gente vai saber muitas coisas e, claro, muitas informações aqui no nosso Você Escolha Que está ficando por aqui no dia de hoje, nesse sabadão Mas antes, quero agradecer a participação do nosso ambientalista Jefferson Rabal Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Agradecido pelo convite, Mário Imagina E olha, você pode também assistir o nosso programa durante a semana Ele está disponível no nosso portal Vai lá www.sbtinterior.com E para você, uma ótima noite, um bom domingo, tá? Um grande abraço e a gente se fala Tchau